Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Com o objetivo de oferecer ao consumidor maior mobilidade no mercado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a NSS, abriu uma consulta pública para atualizar a norma que estabelece as regras para que o beneficiário de plano de saúde possa trocar de operadora sem cumprir novo período de carência. A ideia da ação tem como objetivo aumentar as possibilidades de escolha do plano de saúde e incentivar a concorrência no setor. Veja mais em segs.com. Em nota divulgada neste domingo 6 de agosto, o Comitê Brasileiro pela Paz da Venezuela classificou como arbitrária e ilegal a suspensão do país vizinho do Mercosul. A medida foi tomada em reunião com representantes do governo do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Para os organizadores integrantes do comitê, essa é mais uma tentativa de desestabilização da Venezuela. A notícia completa você confere em brasildefato.com. A Polícia Rodoviária Federal divulgou no início da manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, uma atualização dos pontos onde ocorrem manifestações de caminhoneiros no Rio Grande do Sul. Conforme dados divulgados, as manifestações ocorrem na BR-116, km 427, em Cristal, BR-468, km 99, em Três Passos, BR-468, em Palmeiras das Missões e BR-158, km 193, em Cruz Alta. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.